Pelo menos 19 crianças foram sequestradas e adotadas ilegalmente por famílias de militares ou famílias ligadas às forças armadas durante a ditadura militar do Brasil, 1964-1985, em um mecanismo similar ao ocorrido em outros regimes militares sul-americanos do período, segundo o livro Cativeiros Sem Fim, que será lançado no próximo dia 2 de abril. A descoberta, realizada pelo, será revelada no livro Cativeiros Sem Fim, que ele lança no próximo dia 2 de abril, pela editora Alameda, com apoio do Instituto Vladimir Herzog. Até agora, identifiquei e comprovei 19 casos de sequestros e ou apropriação de bebês, crianças e adolescentes durante a ditadura no país, afirma o jornalista. Dos 19 casos identificados até agora, 11 são ligados à guerrilha do Araguaia, movimento guerrilheiro de oposição ao regime que ocorreu entre o final da década de 60 e 1974 na Amazônia. As vítimas são filhos de guerrilheiros e de camponeses que aderiram ao movimento. Era o segredo dentro do segredo, diz Reina. Esses 11 casos, conforme descobriu o jornalista, foram realizados entre 1972 e 1974. Um dos casos reportados no livro é o de Juraci Bezerra de Oliveira. Quando ele tinha 6 anos, foi retirado de sua família pelos militares. Por engano, pensavam que ele era Giovanni, filho do líder guerrilheiro Osvaldo Orlando da Costa, o Osvaldão, conta o pesquisador. Em comum com Giovanni, Juraci tinha pele morena, a idade aproximada e o nome da mãe biológica, Maria. Conforme apurou o jornalista, Juraci foi levado para a fortaleza pelo tenente Antônio Isilio Azevedo Costa. Acabou registrado em cartório com o nome do militar como seu pai biológico. O nome da mãe, entretanto, foi mantido, Maria Bezerra de Oliveira, conta Reina. Ele viveu em Fortaleza até completar 20 anos. Depois voltou ao Araguaia em busca da mãe verdadeira. Juraci também teve o irmão mais novo Miraci levado por outro militar. O sargento João Lima, filho, foi com Miraci para Natal. Anos depois, Juraci e a mãe fizeram buscas pelo menino. Não foi encontrado, relata o autor do livro. A magoa que tenho deles, dos militares, é de terem me tirado da minha família biológica. Hoje em dia meus irmãos têm terra, gado. Eu tenho nada. O exército tinha prometido me dar meio mundo e fundos. E não deu, desabafa Juraci. Mas Giovanni, o filho do Oswaldão, também teria sido encontrado pelos militares. Na operação que terminou com a morte da mulher do guerrilheiro, Maria Viana, os militares encontraram e levaram Giovanni e Eda, outra filha dela. Eu tinha seis anos. Quando cheguei no nosso barraco tinha acontecido isso. Eles tinham matado minha mãe e carregado o irmão meu, mas minha irmã, que sumiu também, relata Antônio Viana da Conceição, filho de Maria e irmão de Giovanni e Eda que nunca mais foram encontrados. Percorri mais de 20 mil quilômetros em território brasileiro em busca dos personagens sequestrados pelos militares ou seus familiares. Acessei milhares de documentos militares, oficiais ou secretos. Tive acesso a muitos documentos considerados secretos no período de ditadura no Brasil, e no Mera. Nesse período, realizei mais de uma centena de entrevistas. Li mais de 150 livros sobre a ditadura, além de teses de doutorado e dissertações de mestrado, artigos acadêmicos, matérias de jornais. Pesquisei mais de 4 mil edições dos jornais O Estado de, Folha de, O Globo e Estado de Minas à procura de matérias sobre o tema, além de outras leituras de papéis e documentos. Reina procurou as forças armadas mas elas não quiseram se manifestar sobre os casos identificados. Instituições envolvidas mantêm a posição de negação. Assim como se nega a prática da tortura e do assassinato nos porões do doicode, nas bases militares, nos quartéis e nas prisões, diz o jornalista. A divulgação desses 19 crimes hediondos, que não prescrevem, deve ser feita para que a história da ditadura do Brasil seja contada sob o olhar de todos os envolvidos. E tomara que a comunicação desses sequestros de bebês, crianças e adolescentes pelos militares leve-o e outras pessoas a revelarem o que sabem e novos casos possam ser identificados. Entre novembro de 1973 e o início de 1974, seis filhos de camponeses aliados aos guerrilheiros do Araguaia teriam sido sequestrados, segundo informações descobertas por Reina. José Vieira, Antônio José da Silva, José Wilson de Brito Feitosa, José de Ribamar, Osniel Ferreira da Cruz e Sebastião de Santana. Eram todos jovens, adolescentes que trabalhavam na roça para o sustento de suas famílias. Foram enviados a quartéis, conta o jornalista. José Vieira é filho de Luiz Vieira, agricultor que foi morto pelas forças militares durante a guerra no Araguaia. José foi preso junto com o guerrilheiro Piauí, então subcomandante do destacamento A, em São Domingos do Araguaia. Sai de lá com o Piauí. Ele era o comandante dos guerrilheiros. Eu fiquei lá e a tropa chegou e me cercou. Soube que eu tinha ido lá para falar com minha mãe. Mas antes de minha mãe chegar em casa, a tropa cercou. Aí me pegaram. Eu mais ele, o Piauí, descreve Vieira. Piauí, apelido de Antônio de Pádua Costa, ex-estudante de astronomia da UFRJ, é listado como um dos guerrilheiros desaparecidos, após ser capturado no início de 1974. A essa altura, o exército havia enviado milhares de soldados para caçar os cerca de 80 guerrilheiros que se esconderam na mata no sul do Pará. Segundo o relatório da Comissão da Verdade, 70 deles foram mortos ou executados na selva. O nome de Vieira, nascido em 1956, está registrado em documentos do Centro de Informações do Exército, CIE, junto com os nomes dos outros cinco filhos de camponeses sequestrados pelos militares entre o fim de 1973 e o início de 1974. Era a fase mais grave de repressão à guerrilha do Araguaia. Inicialmente, Vieira ficou preso e foi torturado na base de Bacaba, erguida no KM-68 da Transamazônica. Depois foi levado para o quartel-general do exército em Belém do Pará, onde passou um mês e doze dias. Depois foi para a 5ª Companhia de Guardas, no bairro de Marambaia, também em Belém. Na sequência foi transferido para Altamira, narra Reina. Foi ali que ele acabou incorporado ao exército. Tornou-se soldado em 5 de março de 1975, serviu no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme aponta seu certificado de reservista. Um garimpeiro chamado Dejôce Vieira da Silva, que mora em Sera Pelada no Pará, conta que foram 11 as crianças sequestradas naquela época. Eram filhas de guerrilheiros com camponesas e filhos de camponeses que aderiram à guerrilha do Araguaia. Dejôce esteve inicialmente com os comunistas do PCdoB. Depois, durante combate na selva com militares, levou o tiro. Sobreviveu, mas ficou com sequelas. Então se banjou para o lado do Major Sebastião Curió e passou a ajudar o exército. Dejôce confirma a existência de ordem para sequestrar e desaparecer com os filhos dos guerrilheiros e de camponeses. Afirma se lembrar da história do sequestro de Giovanni, filho do líder dos guerrilheiros, Oswaldão. Não presenciou o crime. Diz que foram realizadas em segredo as operações de sequestro dos filhos de guerrilheiros e de lavradores. Fizeram tudo às caladas, diz o garimpeiro guerrilheiro. O sequestro de bebês, crianças e adolescentes filhos de militantes políticos ou de pessoas ligadas a esse grupo tinha como objetivo difundir o terror entre a população, vingar-se das famílias, interrogar as crianças, quebrar o silêncio de seus pais, torturando seus filhos, educar as crianças com uma ideologia contrária à dos seus pais, além da apropriação das vítimas. Para Eduardo Reina, um caso emblemático do modus operandi dos militares é o de Rosângela Paraná. Ela foi pega assim que nasceu, no Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Acabou entregue a Odir de Paiva Paraná, ex-soldado do exército pertencente à tradicional família de militares. Seu pai Arce foi sargento, e seu tio-avô Manuel Emetério Paraná, médico que chegou ao posto de major e ex-superintendente do Hospital Geral do Exército em Belém do Pará, conta o jornalista. Odir manteve relações de trabalho, através de prestação de serviços, com o ex-presidente da República e general Ernesto Geisel. Foi seu motorista por algum tempo no Rio de Janeiro. Também trabalhou na Petrobras e Ministério de Minas e Energia, prossegue. Foi somente em 2013, após uma discussão em família, que Rosângela descobriu que havia sido sequestrada. Sua certidão de nascimento é falsificada, foi registrada em 1967 em cartório no bairro do Catete Número Rio. O documento aponta 1963 como ano de seu nascimento, conta Reina. A certidão apresenta como local de nascimento um imóvel numa rua no bairro do Flamengo. Mas levantamento em cartório demonstra que a casa citada na certidão pertence à Autarquia de Previdência dos Servidores Públicos desde 1958. Rosângela segue em busca de seus pais biológicos. Debilitada física e emocionalmente, ela conversou com o autor do livro. Hoje vivo na angústia de não saber quem sou, quantos anos tenho, e sequer saber quem foram ou quem são meus pais. Todos se negam terminantemente a falar sobre esse assunto. Só desejo saber quem sou, e onde está a minha família. Acredito que esse direito eu tenho, depois de sofrer tantos anos. Hoje só sei que sou um ser humano que nada sabe sobre seus pais. Desejo justiça, diz ela. A família Paraná fez um pacto de silêncio para que não se fale o nome dos pais biológicos ou de onde a bebê veio, conta Reina. O Dilma, irmã de Odir, o pai adotivo já falecido, confirma apenas que Rosângela foi adotada e que a mãe era uma baderneira. Reina comenta que o objetivo de seu trabalho é puramente jornalístico e histórico. Dar voz àqueles que foram esquecidos à força, invisibilizados pela história e pela mídia. Contar a verdadeira história da ditadura no Brasil, no período entre 1964 e 1985, sem filtros ou pendências de narrativa. É mostrar a verdade. Mostrar a realidade. Mostrar a história de pessoas que foram jogadas no buraco negro da história do Brasil. De pessoas que foram usadas pelas forças militares na ditadura. Mostrar as histórias de pessoas que vivem num cativeiro sem fim.